Fala galera, Oliveira na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje, galera, eu vou mostrar para vocês como corrigir esse problema aqui de falha do saque, tá? Tem algumas pessoas que estão tentando fazer o saque e não estão conseguindo. Eu também, teve uma hora que eu tentei e não consegui, descobri como resolver o problema. Vou mostrar para vocês como resolver. Normalmente, quando você tenta efetuar o saque, aparece essa mensagem aqui de falha, falha de transação, né? Aparece esse código aqui, galera, código 32603 da MetaMask, esse código 32000 também da MetaMask, tá? O que importa aqui para a gente é resolver o problema. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. No vídeo anterior, eu já mostrei para vocês qual é a opção que eu escolho aqui de saque, tá? Que tem essa nova opção agora no MetaMask, que você pode escolher qual é a blockchain que você quer efetuar o saque. Aí, a galera, né? Muitas pessoas aí colocaram nessa opção aqui que a JumpTask recomenda, que é essa opção aqui da Cellu, né? A blockchain da Cellu. Galera, eu não utilizo nem essa blockchain da Cellu, nem essa blockchain da Polygon. Então, a única que eu utilizo é BSC. Qualquer coisa relacionada à criptomoeda, eu só utilizo somente da BSC. Por quê? Porque quem é responsável por ela é a maior exchange de criptomoeda. Qual é a maior exchange de criptomoeda, galera? É a Binance, né? Ou a Binance, conforme vocês preferirem. Então, a única que é mais, assim, aceitável é a Binance. Então, eu vou selecionar a BSC, que é da própria Binance, né? E essa Cellu aqui, de onde que é? De que lugar que veio essa Cellu? Eu não conheço, galera. Então, se eu não conheço, não vou colocar em Cellu. Aí, o pessoal pergunta assim, ah, eu coloquei em Cellu porque apareceu recomendado lá no site para mim colocar em Cellu. E agora, o que que eu faço? Galera, eu só seleciono a que está ligado com a plataforma Binance. Esse aqui é ligado com qual plataforma? Não sei. Então, vocês têm que pesquisar. Essa Polygon aqui, essa blockchain da Polygon, é ligado com qual plataforma? Vocês têm que verificar. Tudo que estiver relacionado com Binance, eu vou em Binance, tá? Então, a blockchain da Binance é o quê? Essa BSC está relacionada à Binance? Então, eu vou nela, tá? Se fosse um outro tipo de moeda, se não fosse a Jump Task, se fosse uma outra plataforma diferente, se aparecer alguma coisa relacionada à Binance, então, eu vou escolher a opção Binance. As demais, eu não quero nem saber, entendeu? Então, galera, a opção que eu escolho para a SAC é essa primeira aqui, tá? Então, evitem de escolher essas outras. Se você já escolheu, procurem no Google qual é a plataforma responsável pela Cellu, né? Ou qual que é a plataforma que mexe com a Polygon, aí vocês têm que pesquisar. Eu só vou atrás da Binance. Uma coisa que a galera tem que tirar da cabeça é que, assim, mexer com criptomoeda demora para poder fazer o SAC, demora para... Porque você tem que transferir de um lugar para outro, aí cobra uma taxa, aí você transfere para outro lugar, aí cobra outra taxa, até chegar lá na Binance. Aí chegou na Binance, aí você vai fazer o SAC para você enviar para a sua conta nacional, a conta aqui do Brasil, aí cobra outra taxa, e assim vai indo, galera. É taxa atrás de taxa. Então, quem não tem paciência de mexer com criptomoeda, melhor é não mexer, tá? Porque criptomoeda é assim, é cansativo. Eles fazem o possível para tentar deixar o dinheiro de vocês lá, para evitar de vocês ficarem fazendo SAC toda hora, para que assim o dinheiro do pessoal fique lá guardado. Esse é o objetivo. Eu não deixo nada em negócio de criptomoeda. Se vocês perguntarem, você confia 100% na Binance? Galera, eu não confio nem 100% no Brasil. Eu não confio nem 100% nos bancos nacionais. Como é que eu vou confiar 100% na Binance? A galera pensa assim, por exemplo, se você esquece a senha do seu banco do Bradesco, do Itaú, da Caixa, seja lá, qualquer banco nacional. Se você esquecer a senha, você vai lá na sua agência, fala com o seu gerente e renova sua senha e cadastra uma nova senha, correto? Galera, no mundo da criptomoeda não funciona assim não. Se você abriu lá na Binance a sua conta, você esqueceu a senha, alguma coisa, já era, esquece, você perdeu a conta, não tem gerente para você conversar. Então, toda vez que tem alguma coisinha lá para me sacar, se aparecer 10 dólares lá para sacar, eu já pego e vou sacar. Compro uma pizza e já era e acabou, galera. Entendeu? Agora, vamos lá, tem gente que deixa lá 100 dólares porque não sabe se algum dia a moeda vai subir e de repente os 100 dólares pode transformar em 1.000 dólares. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas eu não vou esperar por isso. Se aparecer 10 dólares lá para me sacar, eu já vou lá e saco. Porque amanhã depois, se perdeu a senha, perdeu o e-mail, perdeu alguma coisa, já era, vocês perderam a conta, vai ter que abrir uma conta nova e vai ter que começar tudo do zero de novo. Ah, e se o cara tinha lá 100 dólares e os 100 dólares do cara transformou em 1.000 dólares? Beleza, transformou em 1.000 dólares. Mas se ele esqueceu a senha, vai ficar lá, ele não vai conseguir sacar os 1.000 dólares. Então, não adianta de nada. Então, galera, fica atento com essas coisas aí, tá? Então, voltando aqui ao assunto, vamos lá. A primeira opção que eu escolho é essa aqui, BSC. Então, aqui vocês já sabem como é que faz isso daqui, eu já expliquei para vocês nos outros vídeos, é só assistir aí as playlists. E vamos ao que interessa, que é aquele erro que está dando de saque, tá? Depois dessa opção aqui, vamos lá na carteira. Então, voltando aqui, galera, eu tinha aqui esse valor em BNB, ok? Que dá um total aqui de 15 dólares. Tentei enviar, fui aqui enviar lá para Binance para poder efetuar o saque no Banco Nacional, só que falhou, aí apareceu essa mensagem aqui. Beleza, o que nós vamos fazer então? Nós vamos clicar novamente em enviar. Aí aqui, galera, ele vai aparecer a taxa que ele está cobrando aqui. Aqui, ao invés de colocar os 15 dólares, eu resolvi colocar 14,58, que dá esse tanto aqui de BNB. Mas não importa, o valor que vocês colocarem aqui não importa. A questão aqui é a taxa que é cobrada. Você tem que colocar um valor a mais do que o pessoal está pagando. Então, por exemplo, neste exato momento, o pessoal está pagando um centavo. O ideal é que você coloque uma taxa acima de um centavo para que você seja o primeiro da fila. É como se tivesse uma fila enorme aqui do pessoal fazendo os saques e quem dá mais de taxa, quem pagar a maior taxa para sacar, entra na frente da fila. É mais ou menos dessa forma. Como que a gente vai fazer isso daqui? Vocês observam que aqui, a cada 30 segundos aproximadamente, essa taxa muda. Mas, normalmente, ela fica um centavo, dois centavos, um centavo, pelo menos no dia de hoje. Isso aqui varia de dia para dia. Tem dia que ela está valendo dez centavos, que tem que pagar dez centavos. Tem dia que você tem que pagar vinte centavos. Tem dia que você tem que pagar trinta centavos. Só que hoje, como está muito barato, aí fica meio concorrido a fila. Então, fica muita gente aqui na fila porque a taxa está muito baixa. Está cobrando um centavo. Então, como que a gente faz para evitar aquele erro? Quando você tenta fazer o saque com essa taxa baixa, aí talvez tenha outra pessoa na sua frente pagando dois centavos. Então, ela entra na sua frente e vai aparecer aquele erro no canto da tela. Então, o que a gente faz? A gente vai aqui em mercado. E aqui vocês observam que tem três opções de taxa. Você pode pagar uma taxa mais baixa, que é esse valor aqui. Vamos contar assim para facilitar. A gente conta depois do ponto quantos zeros tem. Então, tem um, dois, três, quatro. Aí, a gente vê que tem aqui 59,22. Então, aqui é a taxa mais baratinha para pagar. Aí, quem for tentar... Se você selecionar essa taxa que baixa, quem tiver com alta taxa maior, quem tiver com a taxa de mercado, que é 61,11, ou seja, é mais alto do que essa 59,22, quem tiver com essa taxa mais alta vai conseguir entrar na frente da fila e não vai dar erro no sistema. Só que, vamos lá, você escolheu, então, a de mercado. Aí, o que acontece? Aí, o pessoal está escolhendo a taxa agressiva, que é um pouquinho mais alto do que a taxa de mercado. Aí, o pessoal prefere pagar um pouquinho mais, 61,74 de taxa de BNB, para poder retirar o saque. Aí, você vai lá, então, e tenta colocar em agressiva. E, mesmo assim, dá o erro na hora de efetuar o saque. Então, você tem que colocar uma taxa ainda maior do que agressiva, porque tem gente colocando a taxa maior do que essa taxa agressiva e está conseguindo entrar na frente da fila de saque. E, por isso, que o deles não dá o erro e o seu dá o erro, porque você vai, tipo, lá para o final da fila. Entendeu? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos aqui, ó, em avançado. Aí, quando vocês forem em avançado, galera, provavelmente essas duas tabelas aqui, ó, a taxa de base e a taxa de propriedade, provavelmente ela vai estar com o valor que estava lá no agressivo, que era 6174, ou no valor de mercado. Vai depender qual era o valor que estava selecionado lá no seu. Mas aí, não importa. A gente coloca um valor acima. Então, se no agressivo estava 6174, vamos ver lá novamente. Então, vamos colocar uma taxa maior do que o 6174. Então, o que eu fiz? Na taxa base, eu subi para 63, que já é maior do que o 61. Aqui, nesse de baixo, a mesma coisa. Vou pegar a taxa de propriedade e também vou colocar 63. Aí, vai ficar assim. Vai ficar assim, ó, 63 aqui na de cima, 63 na de baixo. Ou seja, aqui eu já estou oferecendo uma taxa maior do que a taxa agressiva. Não estou oferecendo uma taxa baixa. Não estou oferecendo uma taxa média, que é a taxa de mercado. E não estou oferecendo uma taxa agressiva, que é uma taxa alta. Eu estou oferecendo mais ainda, uma taxa maior do que a taxa alta, para conseguir entrar na frente da fila, para conseguir efetuar o saque e não ficar dando aquela falha. Então, ao fazer isso daqui, eu ofereci 63 e 63, eu já estou oferecendo uma taxa maior, eu tenho que observar agora as flechas aqui, se elas estão verdes e para cima. Então, a cada 15 segundos, 20 segundos, por aí, essas flechas aqui, vocês vão observar que ela vai mudar de cor e vai para baixo. Então, tipo assim, ela está verde e está apontando para cima, as duas. Vai ter hora que ela vai estar vermelha e vai estar apontando para baixo, tá? Ou seja, é como se tivesse alguém oferecendo uma oferta maior do que a sua ainda, né? Então, quando ficar vermelha, vocês não salvam. Mas assim que vocês observarem que as duas flechas ficaram para cima, ficaram verde, ou seja, não tem ninguém oferecendo uma oferta maior, aí você já vem rapidamente aqui em salvar, aí ele já vai para essa tela de baixo aqui, aquela tela de trás, né? E clica já em confirmar. Então, vocês vão fazer essas duas sequências. Ficou verde aqui, você já ofereceu uma oferta maior. Ficou verde aqui, ficou verde aqui, vem aqui em salvar e vem aqui em confirmar, ok? Tem que ser em questão de segundos vocês fazerem isso para que não venha outro com a oferta maior e entre na frente de vocês. Ao fazer isso, aí a tela aqui vai aparecer pendente. Então, vocês aguardem aproximadamente um minuto, porque ele já vai estar fazendo o processo de envio da moeda de vocês lá para Binance. E pronto, galera. Depois de alguns segundos, ele já aparece aqui que já foi aprovado, né? Ficou verde assim, ó. É porque já confirmou o envio, tá? No caso aqui, foi enviado lá para Binance, 14 dólares e 76 centavos. Eu deixei aqui na Metamask 97, que é para pagar a próxima taxa, né? Quando outro dia aí qualquer que eu for fazer um saque novamente, eu vou ter alguns centavos aqui para poder fazer o saque. Porque tem que deixar sempre alguma coisinha aqui para conseguir efetuar o saque para pagar essa taxa aí, né? Então, lá na Binance, vocês já sabem aí como é que faz. Eu já expliquei em alguns vídeos aí. que é o quê, ó? Aqui, vocês observarem, agora de BNB eu tenho 19 dólares. Por quê? Porque eu tinha 4 dólares e pouco. E como foi aqueles 14 dólares agora da Metamask, saiu da Metamask e veio para cá para Binance, agora somou 19 dólares, né? Então, a gente vai fazer o saque aqui. É só vir aqui no canto em Trade. Aqui no outro canto em cima, direito, a gente vai escrever BNB BRL, porque a gente quer vender as BNB para moeda brasileira, para a gente poder efetuar o saque. Aí vai aparecer aqui embaixo, a gente clica no BNB BRL. E aqui no canto esquerdo, vocês observam que já apareceu BNB BRL, tá? Então, vamos vender ela. É só ir aqui para baixo. Aqui eu vou colocar no Market Order, né? Que é para ele vender ao preço que o pessoal está pagando atualmente. E aqui eu escolho quanto que eu quero vender dessas moedas BNB. Se eu quiser vender tudo, eu coloco em 100%. Se eu quiser vender a metade, eu coloco em 50%. Ou se eu quiser vender 75%, eu escolho aqui qual opção que eu quero. Aqui no caso eu vou colocar 75%, que vai dar próximo, vai dar uns 14 dólares e pouco, acho que quase 15 dólares aí. E clico aqui em vender. Então, vamos voltar para a tela principal. E na tela principal, vocês já observam aqui que a moeda brasileira, o real, eu tenho 14 dólares e 35, que vai dar próximo ali de 70 reais, tá galera? E o BNB aqui sobrou 4 dólares e 78. Esse BNB aqui eu vou deixar porque se tiver que pagar alguma taxa para converter futuramente a MetaMask para cá, pelo menos tem aqui algum, tem 4 dólares para fazer isso daí, tá? Mas o que eu vou sacar agora é isso aqui, quase 70 reais. Aí o resto a galera já sabe, só vim aqui em saque e sacar para o banco de vocês, tirar lá na conta bancária e comprar a pizza de vocês. E é isso daí. Beleza galera? Então, qualquer dúvida, coloca nos comentários. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu tento ir atrás de alguma coisa para ajudar. Mas a galera também que tiver uma opinião boa, pode colocar aí a opinião de vocês, o que vocês acham mais interessante. Beleza pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha ajudado alguém. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau!